Oi, tudo bem? Aqui nós temos um quadrado maior com 4 metros de lado, 2 com mais 2. Aqui um quadrado menor com 2 metros de lado, uma circunferência e queremos descobrir quanto vale o seu raio a partir dessas informações. Fique comigo até o final do vídeo porque eu vou mostrar para vocês o passo a passo de resolução. É muito simples. A primeira coisa que vou fazer é traçar uma diagonal aqui para esse quadrado maior. A diagonal de quadrado é relativamente fácil de encontrar a partir dos seus lados. A gente utiliza a fórmula da diagonal de um quadrado, da medida da diagonal, que é dada pelo lado do quadrado vezes a raiz quadrada de 2. Então, por exemplo, encontrar o tamanho dessa diagonal aqui, desse quadrado menor, vai ser muito simples. É 2 raiz quadrada de 2. Descobrir a diagonal desse quadrado maior vai ser o lado dele, que é 4 aqui, vezes a raiz quadrada de 2. E agora eu vou fazer uma construção de um outro quadrado aqui em cima. Observe que a distância aqui do centro até a lateral do quadrado também vai ser o raio. Aqui embaixo a mesma coisa. Então, formei aqui um quadrado que tem lado igual ao raio da circunferência. E a ideia de resolução desse problema é relacionar a medida do raio da circunferência com as diagonais aqui desse quadrado médio, desse quadrado maior e deste quadrado menor. E o primeiro cálculo que vamos fazer aqui é descobrir a diagonal desse quadrado menor, que tem o lado exatamente igual ao raio da circunferência. Então, utilizando a fórmula aqui da diagonal do quadrado, é só escrever o lado do quadrado, que no caso é o raio, vezes a raiz quadrada de 2. Vamos fazer o mesmo procedimento para este quadrado aqui, que eu estou chamando de quadrado médio. A sua diagonal, que é a distância desse ponto até este outro ponto, vai ser o lado do quadrado, que é 2, vezes a raiz quadrada de 2. E, por fim, vamos descobrir a diagonal desse quadrado maior aqui. O seu lado é exatamente igual a 4 metros, então fica 4 vezes a raiz quadrada de 2. Agora, com estas diagonais, podemos montar uma equação. Você concorda comigo que se eu somar essa diagonal menor, que está em azul, que é raio vezes a raiz quadrada de 2, com mais este outro raio aqui, com mais a diagonal do quadrado médio, que nós já encontramos, que é 2 raiz de 2, vai ser exatamente a diagonal do quadrado maior. Então, eu vou escrever isto. A diagonal do quadrado maior é 4 raiz quadrada de 2. Temos aí uma equação com uma única letrinha, e aí fica simples resolver o problema. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar este raio em evidência, já que eu tenho um raio aqui e aqui. Então, fica assim, raio vezes a raiz quadrada de 2, e aqui o coeficiente do raio é 1. Então, eu posso multiplicar este raio por mais 1. Veja que multiplicar o raio por raiz quadrada de 2 mais 1 é a mesma coisa de raio raiz quadrada de 2 com mais raio. Este mais 2 raiz de 2 eu vou levar para o outro lado, subtraindo. Então, eu vou conservar este 4 raiz de 2 aqui do lado direito da equação e vou subtrair por 2 raiz quadrada de 2. 4 raiz quadrada de 2 menos 2 raiz quadrada de 2 é só fazer 4 menos 2, é igual a 2 raiz quadrada de 2. Agora sim, para isolar o raio, é só passar o raiz quadrada de 2 mais 1 dividindo aqui para o lado direito. Vamos escrever isso. Então, nós já temos aqui a solução, o valor para o raio desta circunferência. Para a gente encontrar um valor aproximado, é só a gente substituir este raiz quadrada de 2 por 1,41 aproximadamente, multiplicar por 2, fazer a mesma coisa aqui embaixo, somar com 1 e efetuar a divisão. Você deve encontrar um valor aproximado de 1,17157 metros. E aí, você gostou desta resolução? Você resolveria também desta forma? Deixe aí nos comentários, deixe o seu gostei porque ajuda muito aqui o canal. Se inscreva e compartilhe este conteúdo com seus colegas. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Obrigado, até o próximo vídeo.